Agora Cristo habita em mim, meus desejos e vontades eu lancei ao pé da cruz, do velho homem me livrei, desde que Tua verdade conheci meu Jesus, eu já não mais vivo em mim, agora servo de Deus, por Tua palavra eu fui alcançado, meu Deus, aquele passado na cruz eu deixei, eu fui restaurado e fui transformado por Cristo Rei, Cristo Rei. Assim que logo o conheci, meus anseios e vontades em Jesus eu perdi, logo que Ele me alcançou, me estendeu a mão, me ofereceu perdão, Cristo em mim acreditou. Eu já não mais vivo em mim, agora servo de Deus, por Tua palavra eu fui alcançado, meu Deus, aquele passado na cruz eu deixei, eu fui restaurado e fui transformado por Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei, na cruz me alcançou, meus pecados levou sobre si, meus pecados levou, meus pecados levou sobre si. Eu já não mais vivo em mim, agora servo de Deus, por Tua palavra eu fui alcançado, meu Deus, meu Deus, aquele passado na cruz eu deixei, eu fui restaurado e fui transformado por Cristo Rei, eu já não mais vivo em mim, eu já não mais vivo em mim, agora servo de Deus, por Tua palavra eu fui alcançado, meu Deus, aquele passado na cruz eu deixei, eu fui restaurado e fui transformado por Cristo Rei, aquele passado na cruz eu deixei, eu fui restaurado e fui transformado por Cristo Rei, Cristo Rei.